Mora na filosofia, morou Maria. Mora na filosofia, pra que rimar amor e dor. Filosofia é poesia, já dizia minha avó, antes mal acompanhada do que só. Por que será que a filosofia, esse conhecimento inalcançável, está tão presente na cultura popular? Será justamente por sua inatingibilidade, ou será apenas porque o homem, assim como faz com o fogo, se encanta com tudo aquilo que não pode dominar? Tá aí, gostei. Altas filosofias. Nada, isso é filosofia de botequim, como se diz por aí. Filosofia mesmo é outra coisa. E o que é filosofia mesmo? Eu sei lá, eu acho que é uma matéria na faculdade. É uma madeira de pensar bonito. O que é filosofia? As pessoas serão cada decente, né, e usar a filosofia, pode ser uma coisa assim, não é? É arte de pensar. Pra você, o que é filosofia? Pô, filosofia, peraí. Eu tenho algumas. O nada é o nada, o tudo é o tudo. Mas se o nada fosse o nada, e o tudo fosse o tudo, seria do nada sem o tudo, e do tudo sem o nada. Mas como o nada não é o tudo, e o tudo não é o nada, qual seria, Tostinho? Obrigado. Olha, essa pergunta, desde que a filosofia teve nascimento na Grécia, que aqueles que são estudantes de filosofia tentam dar essa resposta. Recentemente surgiu um livro, já traduzido em português, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, que por sinal são os meus orientadores em filosofia, com esse título, O que é filosofia? E se você mergulhar nesse livro, o mínimo que você vai verificar é que dar uma resposta dessa implica toda uma vida. Usando a razão e a argumentação, o filósofo investiga o vai e vem entre o pensar e o agir, para compreender a realidade sob seus vários aspectos. Fiquei na mesma. Sabe por quê? Porque você não estudou filosofia. Acabaram os bons tempos. Já houve tempo em que a filosofia queria ser a rainha das ciências. E de certa maneira, essa pretensão da filosofia continua de pé. Eu quero dizer que a filosofia, o que ela procura desenvolver, é o espírito crítico em relação ao homem, ao mundo em que vive o homem, e de tal maneira que a pessoa possa se compreender dentro do mundo. Os gregos antigos tinham uma mania de... uma maneira de avaliar o pensamento. Então eles designaram a palavra filósofo, Herácrito, por exemplo, e filosofia, Platão. Quer dizer, eles que inventaram esse nome. Os gregos têm então uma versão do pensamento. Que versão é essa? É a versão da razão demonstrativa. Isso é, é uma forma de argumentar, você tem de contra-argumentos. São várias pessoas reunidas que argumentam. Isso é uma razão que tem uma elasticidade coletiva. É em cima da razão demonstrativa que os gregos vão inventar a democracia, a política, a cidadania, a matemática, e vão constituir uma espécie de base intelectual e até mesmo moral de todo o Ocidente. Se quiser ser um filósofo, a pessoa terá que ler muito e conhecer profundamente o pensamento dos mais importantes filósofos da Antiguidade. Sócrates, Platão, Aristóteles, Xenofontes, etc, etc. Mas também acompanhar a evolução da filosofia, saber o que pensam os filósofos modernos e contemporâneos. O pressuposto fundamental da filosofia é que cada estudioso dela assume a obrigação de ser inteligente. Isso não é um privilégio. Isso pertence à própria condição humana. O homem não é um animal. Ele tem sempre a obrigação de ser inteligente. Isso quer dizer de ver dentro das coisas. De se entender e se entender dentro da realidade. Então, a partir daí, a filosofia começa a questionar, por exemplo, os valores éticos, os valores políticos, os valores estéticos, os valores do conhecimento. O próprio sentido do mundo, do ser, da realidade dentro da qual nós vivemos, é objeto da filosofia. O fundamental é o pensamento contemporâneo, eu acho. O pensamento contemporâneo reflete a realidade de hoje. Reflete o modo como cada um dos filósofos grandes, o Melo Ponti, por exemplo, o Sartre, o Heidegger, souberam assumir esse mundo contemporâneo. Quando se entende essa gente, se lê essa gente, se discute essa gente, a gente está entendendo melhor a nossa inserção no mundo de hoje. Eu acho que a filosofia tem que seguir um caminho oposto do normal, do hoje e para o passado, e não o contrário. Que o contrário sugere a ideia de que nós somos uma espécie de produto que vem lá da origem grega e um resultado disso tudo, né? Mas não é bem assim. Nós somos o hoje e a partir do hoje que nós podemos entender a origem. O utilidade deveria ser o contrário, não é entender? Se quiser ser um filósofo, a pessoa deve fazer um curso de filosofia em nível universitário. Durante os quatro anos de curso superior de filosofia, o aluno entra em contato com temas como ética, sociologia, política, lógica, estética, etc, etc. É impossível ser filósofo se não estudar muito, ou melhor, ser um professor de filosofia se não estudar muito, e acreditar naquilo que está fazendo. E é, eu acredito que é, paixão pela filosofia e crença no estudo. Então, se associa a paixão e a crença, mistura um pouquinho e você tem um professor de filosofia. E depois de formado, fazer o quê? Isso aí é bastante complexo e é histórico também. Porque, de certa maneira, o filósofo sempre viveu tutelado, em razão do perigo que ele significava. Por exemplo, em Roma, ele é controlado pelo poder imperial. Nero manda filósofos se suicidarem. Por exemplo, tem absoluto controle sobre o filósofo. A Idade Média, por exemplo, que não tem criatividade filosófica, a escolástica, quer dizer, que cola e que reproduz o pensamento grego, Platão e Aristóteles, mantém o pensamento sobre extrema vigilância, os hereges, as punições, a inquisição. A Idade Moderna, a Idade Clássica, por exemplo, ele vive o filósofo e controlado pelo soberano. E depois o filósofo é controlado numa instituição que a burguesia vai inventar, que é a escola. Então, ele é professor. Mas o importante é não confundir o filósofo com o exercício dessas profissões. Essas profissões, na verdade, não coincidem com o pensamento, mas são formas de controle do pensamento pelo Estado. Pois é, eu queria saber, como é que um filósofo se relaciona com esse negócio chamado mercado de trabalho? Objetivamente, o filósofo se caracteriza por não ter nada a ver com o mercado de trabalho. Exemplos, Heráclito, o grego, ele vive fora da cidade, joga malha com as crianças e é um crítico da cidade. Sileno e Dionísio, por exemplo, filósofos de pés descalço, vivem num bosque e são temidos pela cidade e pelo Estado. Porque o pensamento, quando ele é exercido com radicalidade, ele é sempre crítico e transformador. E isso em cima da história humana, que é sempre uma história de exploração, de humilhação, de massacre dos animais, de destruição das atmosferas. Isso sempre foi. Então, o pensador tem um papel subversivo que você não vai encontrar em nenhuma área, que é do próprio risco e da própria angústia do exercício do pensamento. Quer dizer, profissionalizá-lo, dizer que ele é uma profissão entre as outras, é uma forma, de certa maneira, de destruir a liberdade e a radicalidade disso. Mercado de trabalho, por exemplo. Hoje, o filósofo está sob controle em que instituição? Na instituição escolar. Então, em geral, ele é professor universitário. Não necessariamente, hein? Não necessariamente. Exemplo Nietzsche, por exemplo. Nietzsche foi professor um ano. Você entende? Professor um ano. E o que caracterizou a vida inteira do Nietzsche? Uma espécie de vagabundagem, de mudança de pensão para pensão na Europa. O que caracterizou Marx, por exemplo? Não ter trabalhado nunca. Os filósofos não têm carteira de trabalho, não exercem profissão. Ah, tem que gostar. A pessoa que não ama o que faz está perdida. Tem que ser apaixonado das coisas filosóficas. Tem que ser realmente um enamoramento, de certa maneira, definitiva. Porque a filosofia, ela é, não se pode separar filosofia e vida. Não se pode separar pensamento e vida. Essas duas coisas estão juntas. Então, se você faz da sua vida uma busca da filosofia, isso necessariamente te remete para linhas muito especiais. Por isso, o estudante de filosofia, ele se manifesta no campo social um pouco diferentemente. É fácil perceber isso. Ele se volta para os estudos, ele acredita naquilo e procura dar a vida. É isso que o estudante de filosofia fundamentalmente quer. É dar a vida forças que provavelmente o campo social não dê. Não permita que a vida tenha. Não permita que a vida tenha.